Oi gente, hoje vamos conhecer as primeiras melodias do Microcosmos, obra didática de Bela Bartók, um importante compositor húngaro do início do século XX. Mas antes eu quero lembrar que o curso de piano para adultos iniciantes já está disponível na Udemy, que é uma plataforma de cursos online. Se você estiver no YouTube, o link fica na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário. No Instagram, o link fica na biografia. As promoções do site são muito boas, os preços são bem acessíveis, mas se a promoção não estiver disponível, pode mandar um e-mail para moelalabate.com que eu te envio um link com desconto. Você paga apenas uma vez e o curso é seu para sempre. Voltando ao Bartók, este primeiro livro foi feito na época para seu filho de 8 anos e geralmente é usado com alunos iniciantes, porém eu costumo usá-lo com alunos que já tem 4 a 6 meses de estudo e que já conhece as notas da região central do piano. Bela Bartók, microcosmos volume 1, melodia em uníssono 1. Essas notas da clave de Fá você já conhece. Essas notas agudas da clave de Sol, vamos começar a estudar agora. O dedo 1 da mão direita fica no Dó agudo e o dedo 5 da mão esquerda fica no Dó grave. É sempre bom cantar para ajudar a decorar o nome das notas. Essa música foi feita para um estudante iniciante. Se a gente contar de 4 em 4, ela fica muito lenta. Então, nós vamos contar em 2. Aqui nós vamos fazer assim, 2 mínimas por compasso ou uma semibreve por compasso. A mínima vale 1 tempo e a semibreve vale 2. A letra C representa o compasso 4x4, quaternário. E a letra C cortada é o 2x2. Melodia 2A Essa é a ligadura de expressão. Ela indica uma frase. E quando termina, a gente tira levemente a mão como se estivesse respirando antes de fazer a próxima frase. Agora marcamos em 4 normalmente. A letra C resta para a mulher! A letra C marcante. Que bom que você chegou até aqui. Meu nome é Moura Labate, sou formada em regência pela Unesp e com mestrado em educação musical de adultos. Para fazer lições de piano gratuitas, você pode seguir as playlists do YouTube. Elas estão bem organizadas em sequência didática. No Instagram tem as séries. São duas de piano, uma de técnica e outra de músicas. Neste canal você vai encontrar conteúdo de solfejo, teoria musical, flauta doce e piano. Aqui tem vídeos novos todas as terças-feiras. No YouTube, o botão Seja Membro já está disponível. Ele fica em azul ao lado do botão Inscreva-se. Essa é uma maneira de contribuir com uma pequena quantia mensal. Outra forma de contribuir financeiramente é usar o Pix, o Catarse, o Padrim ou o Paypal. Inscrevendo-se no canal, você contribui para que as aulas cheguem a mais gente. Bom estudo e até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal.